Ney, bom dia, senhores investidores. Bom dia, Ney, super educado. Difícil entender que uma empresa que tem lucro de 23 bilhões como o Bradesco é ruim e outra que tem prejuízo dois anos seguidos como boa vista, como pode ser boa, como motion pact, complexo. Então, novamente, a primeira coisa que tem que pensar é o quê? O que eu estou esperando daquele ativo versus o preço dele e o que ele me entrega? O Bradesco era esperado um resultado consideravelmente melhor, teve uma queda considerável no lucro versus o que era esperado, certo? Então, assim, o preço que estava se pagando por aquilo é algo que foi muito menos do que o que você recebeu. É como você dizer assim, você fica contente quando você está comprando um Chevette e o Chevette vem com um som e você não esperava que o som estivesse no carro. É um Chevette, está caindo aos pedaços, mas você esperava que o Chevette fosse um Chevette, estivesse caindo aos pedaços e dentro do carro veio um som. Veio todo instaladinho, o áudio e tal, você fica feliz, porque a sua expectativa era uma e o que veio era um pouco melhor do que a sua expectativa. Esse é o ponto um. Aí você compra uma Ferrari e ela vem sem banco e sem embreagem. Você está comprando uma Ferrari? Claramente o carro é 200 vezes melhor do que o Chevette. Claramente o carro vale muito mais do que o Chevette. Claramente é muito mais top do que o Chevette. Mas eu aposto que se você pagar o preço full numa Ferrari e ela vier sem banco dentro do carro, você vai ter o quê? Desapontamento. E achar que você deveria ter pago menos. No caso do Chevette, você vai falar, pô, ganhei. Poderia ter pago mais, por isso eu soubesse que tinha o som dentro do carro. Basicamente essa é a ideia. Você não está pegando as duas coisas pelo mesmo preço, certo? Você está pagando X por uma e pagando Y por outra. Esse custo-benefício tem que levar em consideração, certo? Quando eu compro Gucci, Prada, Louis Vuitton, Lanvin e por aí vai, eu espero que aquela roupa esteja tinindo. Quando eu compro Zara, eventualmente tem algum nível de desconforto na roupa, mas é esperado. O da Gucci, Prada, Louis Vuitton, Lanvin, como de garçom e por aí vai, não é esperado. Então basicamente o primeiro ponto é assim, custo-benefício. Segundo ponto é assim, tem que parar para avaliar o que você está pensando ali como comparativo, certo? Ocean Pacti. E Bradesco, zero de relação em uma operação com a outra. Bradesco tem vários outros pares que estão precificados em relação a ele, como o Banco do Brasil e Itaú, que teve um baita de um resultado agora recentemente. O Itaú mostrou que nesse cenário, mesmo cenário que o Bradesco, eles tiveram um aumento cavalar de lucro, enquanto o Bradesco teve um derretimento do lucro comparativamente ao mesmo período. Então assim, claramente ali a gente já vê que dentro daquele cenário, tem um que foi muito melhor do que o outro, e o cenário é o mesmo. É o mesmo setor. É a instituição financeira de grande porte no Brasil. Ponto que é a boa. Certo? Então claramente um deles não fez um bom trabalho, o outro fez. Mostrando ali que é a mesma coisa. Tá? Mas acho que vale a pena levar... Outra coisa assim, volto a reforçar, lucro líquido não quer dizer vencer na vida. Vale a pena avaliar o que está incluído no lucro líquido. Certo? Você não vai numa operação como a do Bradesco, por exemplo, ter um grande nível de depreciação que traga o lucro líquido para baixo. Por quê? Porque não é uma operação que depende de maquinário, grande porte, nem nada disso. Não se avalia uma instituição financeira com o mesmo olho analítico que você avalia uma operação de embarcação marítima que presta serviço. Assim como não avalia uma operação de frigorífico. Por quê? Porque são operações que rodam diferente, que têm princípios diferentes, que têm propósitos diferentes. Certo? Você não espera, por exemplo, que a Minerva tenha milhões de pontos de venda... Que ela tenha uma operação capilarizada na ponta comercial no Brasil. Mas você espera de uma operação de varejo. Por quê? Porque são operações diferentes. Você reduzir o número de agência bancária hoje em dia é algo muito positivo que reflete positivamente na sua operação. Você reduzir ponto de venda em uma operação de varejo farmacêutico não é. Por quê? Operações diferentes, avaliações diferentes. Assim, claramente, se você analisar as empresas como se elas tivessem o mesmo preço e fossem coisas diferentes, você não vai conseguir compreender. Sim, se eu pagasse um milhão pela Ferrari e pagasse um milhão pelo Chevette, claramente a Ferrari é a melhor opção. Mas não é isso que eu estou pagando, certo? Não é isso que eu estou pagando. O preço que eu estou pagando no Bradesco não é o preço que eu estou pagando no Chumpec. Então, isso vale a pena levar em consideração antes de ter esse incômodo todo, porque uma operação que tem prejuízo pode ser boa. E está tudo explicado a fundo na análise do canal. Então, assim, acho que vale a pena dar uma avaliada nisso daí. Então, vamos lá. E aí